Praça dos Escoteiros, bairro Perdizes, o pessoal tá bravo lá, rapaz. Ó lá, ó a molecadinha jogando bola. Ai, quanto eu joguei bola na areia, rapaz. É assim que você pegava bicho do pé, não é, Ana? Você que pegou cinco vezes o bicho do pé? Pra mim era o mesmo bicho que não ia embora. Ninguém pega cinco vezes o bicho do pé. Você já pegou bicho do pé? Não. Você nunca pegou, né? Esse bicho eu nunca peguei. É, esse bicho, o único que você pegou foi esse. A Ana pegou cinco vezes. Pra mim é bicho de criação. Como é que você pega cinco vezes o bicho do pé? Fala pra mim. Acontece? De jogar bola na areia? Ah, adorava jogar bola. É mesmo? Eu já tive berne na perna. Pegou o quê? Berne. Berne na perna também? Na batata da perna. Nossa, que dor pra tirar. Olha, rapaz. Doeu. Só apontava. Parece um pirata com o olho só. Vai um pouquinho mais pra lá. Ana, você pegou berne, pegou cinco vezes o bicho do pé. Que alegria pra sua mãe, né, Ana? Ah, brincava muito, né? Brincava, não tinha essa não, né? Ia pra areia, né? Você tem que olhar pra TV, não pra mim, é pro outro lado. Olha isso, o povo precisa te ver. Eu vou mais pra lá. Pronto, agora você olha pra mim aqui. Ela quer olhar pra mim, mas quem tá em casa precisa te ver. Pegou o bicho do pé cinco vezes, pegou berne. Berne é difícil sair, hein? Nossa, berne é ruim. Você sabe o que tem que colocar em cima da berne pra ela sair? Toicinho. Só que o meu não deu certo. O meu não deu. Sabia disso? O meu não saiu. Não deu? Era vegetariano. Daí eu tive que ir no médico, ele teve que... Era vegano. Era vegano. Teve que abrir... Teve que abrir? Teve que fazer um buraquinho. Nossa, terrível. Olha, rapaz. Mas faz parte da nossa infância. Faz parte. Faz parte. Por exemplo, Gabi, já pegou bicho do pé? Não. Gabi, já pegou piolho? Piolho já. Pelo menos uma coisa, né? Quem nunca pegou piolho na hora da escola, rapaz? Ei, Maria, pelo amor de Deus, né? Não adianta. Criança é assim. Por isso que eu tive essa molecada aqui, ó. Isso aqui pra mim é vida sadia. Nós não podemos perder isso. Não podemos perder essas coisas. Molecada sai da escola, fim de tarde vai onde? Vai no campinho e joga bola. É área verde. Tem que ter parquinho, área verde. Isso daqui chega a crescer com saúde. Essa molecada fica preso em frente ao computador. Aí não tem bicho de pé, né? Não pega piolho e aí vai pegar outras coisas. Não pode. Criança tem que se divertir. Eu peguei piolho. Não, piolho eu não peguei. Bicho de pé eu peguei. Piolho eu nunca peguei, rapaz. Não sei por quê. O pessoal, o piolho eu não queria pro meu lado, não. Agora, bicho de pé eu peguei. Berne eu nunca peguei, viu, Ana? Sorte minha, porque sofre, né? Sofre. Também uma vez só, né, Ana? Pega uma vez só, tá valendo, né? Bom, criança tem que se divertir e aqui a praça dos escoteiros. O que moradores estão pedindo é a revitalização, gente. É consertar os bancos, é colocar uma rede melhor, né? Vamos ver a reclamação? Olha lá os moradores reclamando. Pode soltar. Quem nunca jogou bola à tarde no campinho de areia, assim, né? É gostoso, é bom. Mas só que pra isso precisa de uma estrutura melhor, que é essa daqui que a gente tá vendo agora. O Roberto acionou a gente aqui mais uma vez. Aqui é a praça dos escoteiros do Brasil, aqui no bairro Perdizes. E ela tá precisando urgentemente de uma revitalização. E o Roberto que acionou a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Isso. Chamamos vocês pra vocês estarem verificando as condições da praça. Os alambrados, tudo estourado, com os arames, assim. E tem muitas crianças que brincam aqui, você entendeu? Então a gente pede que a prefeitura dê uma arrumada na praça, troque que precisa ser trocado, brinquedos inclusive também, brinquedos velhos que estão tudo enferrujado. Então a gente pede que dê uma atenção pra praça também, que tá precisando. O bairro merece. As pessoas daqui são muito gente de bem. E nós pedimos que a prefeitura dê uma atenção pra gente, pra que as crianças brinquem felizes e sem ter perigo pra eles também. Sim, porque além disso eles vêm brincar aqui, mas os pais ficam preocupados, né? E aqui veio o povo aqui também, né? Veio pedir, a vizinhança aqui veio pedir pela revitalização da praça. Isso, com certeza. Todo mundo tá unido aqui, você entendeu? Que é o bem de todos. E as crianças brincando, gente. Fica longe de drogas, longe de um monte de coisa errada. Isso aí ganha em qualidade de vida, todos os pais ganham. E a sociedade em si só ganha também. Com qualidade de vida e sem droga e com saúde e felicidade. É, com certeza. É uma praça tão bonita, né? É bem bonita, arborizada. Mas, como os moradores estão falando, que tá bem abandonada aqui, né? E a gente vai entrar em contato, então, com os órgãos responsáveis pra tá fazendo uma reforma aqui na praça, uma melhora aqui, pra poder aproveitar a juventude das crianças. Muito bom, muito bem falado. A juventude das crianças não pode perder. Tem que brincar na praça. Agora, o que os moradores querem é a revitalização. Olha, rapaz. Esse joga bola, hein? Você vê? Volta de novo lá, né? Esse menino joga bola. Quando faz com o pezinho... Olha lá, quer ver? Solta lá. Olha lá, como ele faz? Olha lá o pezinho. Esse aí joga bem bola. Tem que estar em ordem pros moradores. E o povo usa, viu, gente? Eu não sei como é que é em outras cidades. A Lolimeira, Santa Bárbara, eu não sei como que é aí. Mas em Piracicaba, a criançada e moradores usa o espaço como esse. E, claro, fica assim porque usa. Vai se degradando, vai estragando. Olha a madeira podre aí. Olha a madeira podre do banco. Vai ficando velho. Tem que trocar. Tudo fica velho. Você usa muito, fica velho. Não tem o quê. Então, o objeto que fica velho tem que ser trocado. Encaminhamos, então. Foi pra... Não é Sedema, né? Quem que é? Sedema, né? A responsabilidade aí, no caso, é do Sedema. Encaminhamos pro Sedema. Então, além do Sedema, você caminhou pra outro lugar? Obras. Tá. Estamos aguardando a resposta da prefeitura. Vai lá dar um tapa, né? Olha, eu falei uma coisa. Eu não sou... Não sou prefeito. Não sou vereador. O que que eu falei? Os moradores... Nossa, Neto, é isso mesmo. Não sei se é viável. Mas, eu acho que a prefeitura, todas as prefeituras, não só a cidade de Piracicaba, deveria ter uma força-tarefa. Essa força-tarefa deveria ter um jardineiro, um pintor, uma pessoa que manuseia ferramentas. E aí, pega uma Kombi. O Fábio vai gostar disso. Pega uma Kombi. E com a Kombi, cada dia você tá num bairro. Olha que legal, não é? Você vai pro bairro, aí leva umas ferramentas, leva uma tinta. Ó, hoje nós vamos lá na praça dos escoteiros. Dá um trato, passa o dia lá. Uma equipe nota 10, pessoal bacana da prefeitura. Leva os trabalhadores, vão lá e arruma. O morador vai lá ajudar. Ó, dá pra apertar aquele parafuso ali? Troca aquela madeira que tá podre. Eles vão, já faz tudo na hora. Pinta tudo. Próximo bairro. Dia seguinte vai pro outro bairro. Se fizesse isso, ia ser tão bacana, gente, né? Aí o morador ia ver que a conservação estava constante. Se eu fosse prefeito, eu faria isso. Se eu fosse prefeito, eu criaria uma força-tarefa. Vereador, acho que nem tem como fazer isso, né? Falei vereador, mas vereador não compete ao vereador fazer isso. Mas se eu fosse prefeito, eu faria uma força-tarefa. Ia chegar, combi da alegria, eu ia colocar. Combi da manutenção. Gosto de combi, rapaz. Pirua do jeitinho. Pirua do jeitinho é bonito também, né, Gabi? Você gostou? Pirua do jeitinho. Ia com uma combi, com a combosa lá, descia, pintava, arrumava, trocava. Dá até pra jogar uma bola. Arrumava tudo, próximo bairro. Pronto. Senão perde-se muito tempo, né? Ia ser fácil fazer isso daí, né, Dora Maria do Carmo? Não ia ser legal? Boa ideia. Boa ideia, né? Um dia, se você for prefeita, eu levo essa ideia lá. Quem sabe, né? Hã? Quem sabe, Maria? Mulher tem que ser prefeita, mulher tem que ser presidente. Né? Temos que colocar, balancear isso também. Não é? Opa!